Oi e aí tropinha beleza aquilo trazer um mais alguém me play essa vez tô aqui no Clash Royale e hoje eu vou trazer para vocês o torneio da estratégia tripla própria isso mesmo hora aí começar uma partidinha que o torneio de estratégia tripla provavelmente vai escolher entre três casas aí que vai aparecer vamos tentar escolher sempre as melhores escolhas possíveis ele tem duas escolha muito boa né que é Fire relâmpago e eu não tenho nada muito efetivo mas como eu acho que vai ter uma construção no deck dele eu vou pegar o terremoto beleza aqui é uma escolha bastante complicada a gente não sabe quais vai ser as próximas cartas então tem como a gente tem uma base né então escolher uma aqui que eu acho que vai dar a boa para o Dark Prince por causa do escudinho beleza pode tancar um vídeo aí do relâmpago e coisa do tipo caso ele tenha relâmpago Fire e aquele pegou feitiços melhores mas outra vez vou tentar pegar as flechas beleza que é para tentar matar mais tipos de inimigos porque o remoto não vai me ajudar contra tropas pegar o Exército gosto bastante de Exército vamos ver se vai dar bom Mega e gigante elétrico tropa uma decisão difícil limar aqui agora que o Mega bom contra domadora mas gigante elétrico aqui acho que vai ser a melhor opção ali porque gigante elétrico é muito bom então eu não tenho muita coisa contra aérea se ele tiver pego o balão vai me dar uma complicada insana temos que ter então não posso gastar ela à toa mas é com carrinho recuado se ele combate o lado contrário já vou meter gigante na ponte eu vou aqui na frente que não vou ter que jogar essa carta em cima e tem um terremoto ali para matar a princesa e matar um pouco das tropas que tava aqui para não tomar muito dano mas não adiantou muito não foi uma escolha ruim da minha parte ele deu um bom valor de Fire carrinho bateu Nossa muito bom mano esse carrinho ter chegado lá foi muito mais velho é que eu vou botar só um Mega servo você tá tendo Mega servo Mega servo vai matar pega servo tá um dano meio pensado né velho ele posta ali realmente machuca conseguiu dar dois hits vou botar ele aqui para ele começar correndo né para rede que nesse mulherzinho aí e eu vou seguir o que eu vou ter que jogar um uma guarda aqui um gesto ali e ele se lascou nessa play dele ali hein ele tá sem elixir tropa eu vou jogar um gigante aqui mano para nem saber na hora que os bichinhos caí vai tudo morrer aqui no gigante eu boto a suporte para ele agora ou eu espero para dar terremoto caso ele tenha uma construção vou ver com o ataque tá certo também vou dar 12 aqui né aquela torre já foi de ralo com esse suporte e não troca eu assumo dizer que talvez vala a pena tentar dar uma três coroas aqui mano gente tá com bastante vida em todas as tropas focou ali vou dar um carremoto nem precisou de carremoto todo mundo de carremoto focou lá deu muito dano por isso que tancando ali de um lado negativo do outro de vídeo dando coisas leves aí que as boas ganhamos já a primeira parte meu objetivo é conseguir pelo menos 15 vitória nesse desafio tropa como eu tenho né como diamante aqui na conta vou mostrar para vocês tem 600 diamante queria poder comprar aí a recompensa todas as vitórias beleza eu só compro se for todas as vitórias se não for todas as vitórias nem tento nossa torre vai não seria muito bom ele peca também seria excelente mano mas acho que vou ficar diretor inferno contra algumas possíveis condições de vitória inimiga beleza sempre é bom ter uma torre no deck é muito bom tomando da torre eu vou pegar flechas aqui porque ele vai fazer bem versátil até agora eu não vi muita carta discurso dos cara tipo variedades tá ligado muitas coisas e coisas do tipo mas vou pegar rainha assim mesmo vai pegar um bom valor vou pegar bruxa também vou pegar bruxa também que eu acho que você vai ser interessante tá ligado vou pegar lá pedir também vou pegar lá também nós só faltou um rei esqueleto eu vou pegar nesse daqui tá ligado para que ia dar muito bom é o time dele aqui acho que dá para pegar um morceguinho tá ligado gosto de morceguinho acho que vou de gg real beleza as outras coisas aqui eu não sei usar muito bem e vou pegar foguetão tropa foguetão vamos ver no que que dá beleza porque então vai ficar ali guardadinho na hora certa a gente vai fazer um bom uso dele até que não ficou muito legal não achei muito interessante mas eu ainda acho que dá para ganhar porque o técnico fica muito bom não é nada garantido que vai ficar bom também né o meu pai vai tomar foguetão ele pega a prova dele instantânea ele já deu o tronquinho se eu tivesse alguma outra carta aqui um gg na mão coisa do tipo já começaria de gg porque eu sou fire e tronco ali já tinha gastado a spark tá ligado pegar muito valor agora ali esse gigante real mas vamos ver não é isso eu tomei ridinho e eu acho que tá com um pouco com a lixinho mano mas eu vou começar com a bruxa mãe que recuada eu vou botar um gg real agora não vou deixar ele guardadinho para quando o cara desprevenido tá ligado e botar desse lado aqui eu quero que eu vou botar na frente dele eu não tenho nada para matar esse mago mas esse mago vai dar trabalho e que ele dá trabalho e que ele dá trabalho e que ele dá trabalho E aí e aí e aí a gente e aí e aí e aí e aí eu vou pegar muito mal essa flecha Eu acho que ele deu o Over Commit, mano. Vou confiar que ele deu o Over Commit, tropa. Tem flechas agora. Pegou umas flechas pra dar suporte aí. Com o GG real. Mas tá bom, não tem problema. Ainda dá pra gente pegar uma Flora aqui ainda, tropa. Deve dar pra fazer uma boa aqui ainda, tá ligado? Tô jogando Fire na minha bruxa toda hora, né? Toda... Não? É, eu ter pegado essa carta no lugar da Miniteca, me febrou bastante. Eu tenho uma carta pra matar o Mago. Não, eu tô no Mago, mano. Hum. Eu tiro o Over Commit. Agora eu tenho flechas. É, não deu muito boa, não. Eu também ia tomar aqui, ó. Não tem muito prazer, não. É, não ia conseguir destruir lá. Tentei fazer um Super Comp secreto lá daquele lado pra tentar destruir, mas... Realmente foi insuficiente. O Mago dele me deu muito trabalho nessa partida, eu não tinha nenhum pediço mais barato. Na real, eu tinha flecha. A flecha não matava, a bola de fogo acho que não mataria também. Relâmpago teria pego valor. Ou o meu foguete. Realmente, eu não utilizei muito bem meu foguete em cima desse esmago. É, ganhando muito prejuízo. O pago dele ganhou muito valor nessa partida. Está safe. Agora eu tenho um relâmpago, o que eu sei disso que eu mais gosto aqui no jogo. Agora vai dar bom, hein? Eu vou pegar o Tronquinho. Na real, eu vou pegar a Bola de Giro. Porque na Bola de Giro ele pegou a Unidade Aérea e Terrestre. É, eu vou fazer isso. Pegou a Unidade Aérea e Terrestre. Acho que vai dar bom. Eu vou botar o Mega Servo, né? Aí, eu marcou a carta. Por enquanto, como eu não tenho nenhuma estrutura de defesa, eu vou pegar o Goblins Brigão, beleza? Porque eu não tenho nenhuma torre ainda para defender. Eu não vi muito bem, eu não reparei muito na carta do inimigo. Esse foi o erro da minha parte, mas eu vou pegar um Pescador aqui. Pode ser que sirva para puxar algumas condições de vitória do inimigo. Agora eu tenho o Mega Indomadora. O Mega não é condição de vitória, mas eu vou de Mega porque com o Relâmpago, acho que eu consigo fazer o Mega passar, tá ligado? Então, eu posso dar uns... Provavelmente eu vou pegar Maga Elétrico, então eu não vou pegar Dragão Infernal. Mas eu posso jogar ao contrário do Maga Elétrico, acho que seria muito bom tentar. E vamos pegar um Exército aqui também. É uma carta que eu gosto bastante também. Bora. Terceira partidinha insana, vamos ver no que vai dar. Vou pegar o Mega Sano aqui recuado. Na real, eu podia ter ativado minha torre, né? Trolei aí. Ah, 3x3, né? Essa carta aqui, tipo, viva ainda, então... Ela era para aquela outra cartinha dele. Está safe aqui. Bota o Dragão Infernal recuado aqui, porque não tem muito o que fazer sobre... Então, merda que eu bata nada. Bateu. Como eu não tinha imaginado, aqui é como Maga Elétrico, né? Vou pegar um Mega ali em cima de tudo. O Maga Elétrico vai me ajudar ali, vai dar um Osso insano. Opa! O Mega Serve vai ir na frente? Vai me trollar nesse Mega Serve ir na frente? Pula, Mega! É em cima. Se ele jogar alguma coisa aqui, eu tento jogar um Relâmpago, porque eu acho que o Mega consegue... Na real, eu posso fazer pressão ao contrário. Ele gastou ali, ó. Ele não vai ter o Elixir ali para parar. Eu acho que ele é bem ruim. Foi ele? Puxa, nunca. Puxa, nunca, mano. Que mentira. Na real, né? Não é mentira, não, mãe. Foda. Se eu tivesse esse Dragão Infernal na rotação, ao invés do Exército, teria dado muito bom ali, mano. Tá bom. Eu devia ter gastado o Relâmpago mesmo. O Relâmpago, eu tivesse levado aquela toda. Predict. Predict. Ih, vou deixar bater? Não, doidão. Dá Mega. Demais. Só bateu, muito bom. Vou botar aqui, ó, que eu acho que vou ativar minha torre. Demi na torre. Esse lava aí, acho que... Dei o mé. Vamos lá, lá. Vou pegar uma bola de gelo aqui, ó. É, realmente foi muito ruim a lava dele. Vou esperar pra dar um relâmpago bonitinho ali. Em compasso desse mago aqui, ó. Se uma capa que ele botar, vai tomar relâmpago. Nice. E, assim, troca. Então vamos esse jogo pra casa. Minhas leves. O deckzinho foi OP. Primeira... Primeira MD3 aqui, a gente já colocou a maior coisa boa. Primeira partidinha aqui, né, troca. É a terceira, na real. Primeiro vídeozinho. É isso que eu queria falar. Ganhamos duas, perdemos uma. Se a gente continuar nesse pick, a gente não vai conseguir as 15 vitórias. Espero que no próximo vídeo, a gente possa ser um pouco melhor aí. Beleza, troca? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui, tropinha. Vou trazer vários vídeos aí. Repassando todas as partes aqui do torneio real pra mostrar pra vocês. E o mundo não é só flores que a gente não vai ganhar todas, mas... A gente vai tentar ganhar o máximo possível e melhorar cada vez mais no próximo e próximo torneio real. Conforme ele vai voltando, beleza? Esse daqui é mais ou menos o torneio real, né? Só que mudou pra estratégia tripla. Mas é isso. Tamo junto. É nóis. E foi, tropinha.